Vamos agora aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 1.448.753 casos da Covid-19, com 60.632 mortos. Foram 1.038 novos registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, 826.866 pacientes foram recuperados e 561.255 seguem em acompanhamento.